Fala, rapazes, beleza? Um vídeo que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com o vídeo mais esperado de todos, de todos, de todos Vocês me pedem todos os dias esse vídeo aqui no canal, galerinha Então, meu, eu prometi pra vocês que quando o Trevor chegasse a 100 mil inscritos A gente iria liberar esse modpack pra vocês, beleza? Então, eu vou liberar o meu modpack que eu uso na série de Boruto e de Saruto E o Trevor vai liberar o modpack que eu uso na série de Sasuke dele Porque é dois modpacks diferentes, tá ligado? Ele usa o Naruto C como mod do principal do Naruto E eu uso o mod do Naruto, se eu não me engano, né? Esse é o nome, tá ligado? Dá uma aguinha, né? E bom, tipo assim, ó, galerinha Esse vídeo aqui, ó, quando ele bater, ó, 10 mil gosteis, ó 10 mil likes Eu vou vir aqui na descrição e colocar o modpack pra vocês O link, mano Ah, vocês vão falar, ah, Wolf, por que 10 mil? Ah, por que que não libera logo, galera? Vocês não são que a gente refez o modpack? A gente fez o modpack e a gente tá liberando totalmente gratuito pra você, mano Tipo assim, deu muito... O Trevor, mano, ele ficou dias, galera O Trevor ficou dias fazendo esse modpack Então, mano, quando bater 10 mil likes nesse vídeo Eu vou soltar E o Trevor vai colocar lá na meta de likes Lá no canal dele pra bater também, beleza? Então, mano, se inscreve no canal do Trevor Que vai ser o primeiro link da descrição, beleza? Bom, como eu falei pra vocês, galera O Trevor, ele refez o modpack inteiro, sério Inteiro, inteiro, inteiro Então eu acho que vocês merecem se inscrever lá no canal dele, beleza? Porque, mano, ele faz a série do Sasuke, que é a minha série Ele faz a série de Pokémon Ele faz a série de Pixelmon Dark, tá ligado? Ele faz várias séries junto comigo, tá ligado? Então, velho, é muito legal Então se inscreve lá, belezinha? Bom, então vamos lá, galera Quando pegar 10 mil likes, eu solto o modpack aqui pra vocês, beleza? Então, vamos mostrar aqui pra vocês o que é tão legal nesse modpack, né? Bom, pra começar, galera Muita gente pergunta Wolf, como vocês colocam skin em HD, galerinha? Bom, pra começar, tipo assim É simples, é só você colocar normal no seu Minecraft Se eu apertar F12 aqui, ó Aqui tá o link da minha skin, tá ligado? Bom, como que a gente fez essas skins HD? O Trevor, pra quem não sabe, ele sabe desenhar, galera Então, ele desenhou todas as skins na mão, tá ligado? Na mão Então, mano, foi um negócio muito louco Ele desenhou todas as skins nossas, velho Então, mano, é por isso que a gente usa skin em HD, tá ligado? É por isso Bom, então vamos lá parar de enrolação E vamos lá pro que interessa Eu deixei aqui separado, mano Um baúzinho com todos os itens que a gente usa nas séries, beleza? Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá pra mostrar pra vocês, beleza? Bom, vamos abrir aqui Uou, 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 uou Olha quanta coisa bacana, galera Olha quanta coisa legal, velho Bom, pra começar, mano Temos aqui, mano Nada mais, nada menos, mano Que o nosso modo azul, galera Sim Se eu apertar aqui, ó Com o botão direito aqui, ó Pum Eu fiquei no meu modo azul Fica com a armadura aqui e tudo mais Olha isso Muito louco Vou apertar de novo, ó Pum Você fica no modo azul do Boruto, mano Muito louco, né, galerinha? Muito louco Nossa senhora Muito da hora Então, mano Se você apertar o botão direito aqui, mano Você vai entrar no seu modo azul Muito da hora Sério Muito da hora mesmo, velho Bom Pra começar, mano Temos aqui essa espada Uchiha Que eu e o Trevor, né No Sasuke Usa, mano O Salto também usa ela Mano É uma espada Uchiha, mano Olha lá Você tá vendo que ali embaixo Tem um símbolozinho dos Uchiha Por que o Boruto usa a espada Uchiha Se ele não é Uchiha, galera? Bom Vocês sabem que o Sasuke Que vai treinar o Boruto, tá ligado? Ele que vai treinar o Boruto Então, mano O Sasuke Ele vai dar uma espada No futuro do anime pro Boruto Tipo assim Uma espada que simbolize Tipo A amizade dele e tudo mais Pra ele treinar, tá ligado? Então Essa é a espada Que o Sasuke usava Lá no Naruto Shippuden, tá ligado? Então, velho Essa espada é muito legal E olha o dano que ela dá, galera Ela dá nada mais Nada menos Que 847 De dano É uma espada muito forte É uma espada muito forte Mas muito forte, cara Vocês não fazem ideia O quão forte ela é Sério Meu Deus do céu, né? Bom Passando aqui, galera Temos o nosso Cajado Cajado da Verdade Cajado Otsutsuki Cajado como você Queira Queira chamar, tá ligado? Cajado Hikudosenen Tem vários nomes Que você pode dar pra esse Cajado, tá ligado? E, mano Olha a textura dele Ele fica muito bacana Na mão, velho Sério Fica muito louco Que, mano Todo mundo Que podia Entrar no modo Hikudosenen Lá no anime Tinha esse cajado Vocês lembram? O Madara Ele tinha um cajado O Obito Teve esse cajado O Hagoromo Tinha esse cajado E o Naruto Teve esse cajado Tá ligado? Então, mano É muito legal E também, mano Você fica com aquelas Gogodamas Nas costas Tá ligado? Se eu pegar isso daqui E isso daqui, ó Essas armaduras daqui E colocar nas minhas costas Olha isso daqui Tcharam Eu fico com umas Gogodamas Nas costas, galera Muito louco Né, velho? Muito louco Mesmo E, mano Não bastasse isso, mano De ficar tão da hora, mano Se você apertar O botão direito Olha isso Pá 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 Ela solta As Gogodamas, velho É Gogodamas Que chama isso? Eu acho que é, não é? É Gogodama Que chama isso É, Gogodama Olha que louco, mano Olha isso O Boruto usou bastante Isso na série, mano Bastante mesmo Olha que da hora Olha que da hora, mano Muito massa Mesmo, velho Bom, vamos lá Bom, passando daqui Temos o Jutsu de Lava O Jutsu de Lava, mano É um Jutsu muito legal, né, mano Que, velho Se você apertar com o botão direito Olha que coisa legal Que vai sair, ó Ó Uou Pou Uou Pou E você pode ficar apertando um monte de vezes Porque, mano Não gasta quase nada, galerinha Olha isso Uou 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 Muito da hora, né, velho Muito da hora mesmo, velho Então, mano É um Jutsu muito louco E a gente usa bastante Nas nossas séries, né, velho Muito massa Bom Passando daqui Temos o nosso Rasenga de fogo, mano Olha isso Ele tem até A animação, velho Ele fica girando Como se fosse um Rasenga De fogo mesmo, mano Um Rasenga Shuriken Na verdade De fogo, né, mano Olha isso Que da hora, mano Olha isso Olha como que fica Olha isso Olha isso, mano É muito da hora É muito da hora mesmo Olha isso Olha isso Mano Absurdo Sério Absurdo mesmo E, mano Ele dá 325 de dano Galera Sim 325 de dano É bastante coisa É bastante dano E ele tem um efeito, galera Que você bate em algum monstro Bate em algum inimigo Tudo mais Ele joga o inimigo Pra cima, entendeu Então, mano É um negócio bem bacana Que faz aqui, tá ligado Então, mano Muito da hora também, né, velho Bom Passando aqui Temos o nosso Soco de chakra Que é aquele soco inglês Sabe Aquela arma branca, velho Que, mano Acho que todo mundo já viu Um soco inglês, né Tipo Ou soqueira Não sei como que chama Na cidade de vocês Mas aqui em Londrina, mano Isso aqui chama Soco inglês, tá ligado E, bom Lá no anime de Naruto, mano Quem usava isso Era o Asuma, mano Aquele treinador Do Shikamaru Sabe, galera O Asuma Aquele lá que morreu, né Infelizmente Pro Hidan É, foi pro Hidan Foi pro Hidan Não Foi pro outro mano lá, né Não, foi pro Hidan Foi pro Hidan Que ele morreu E, mano Ele usava essas soqueiras Muito legais no anime, mano E a gente reproduziu Isso daqui No Minecraft Olha que louco que fica, mano Olha isso Olha que louco que fica Olha isso, mano Fica muito massa mesmo E a soqueira, mano Dá 125 De dano De ataque, velho Então, mano É muito da hora E, mano A animaçãozinha dela É muito legal também Olha isso Olha isso Fica muito massa Sério Fica muito massa mesmo Bom, passamos aqui Temos nosso Kugage Genkai Tenseigan De seis tomões, mano Tipo assim Esse Tenseigan Ele não existe No anime Boruto No anime Naruto E tudo mais, tá ligado Foi um Tenseigan Que a gente fez aqui Pra série, tá ligado É um Tenseigan Que eu quis fazer Entendeu Ó, eu vou dar aqui um Aqui Clear Beleza Eu vou ficar sem efeito nenhum Ó, se eu ativar O meu Tenseigan Uou Eu vou ficar com Mighty Vision Com Speed 3 Com Força 3 Com Jump Bush 3 Com Regeneração E com Resistência, mano Basicamente Eu vou ficar muito forte Muito forte mesmo, velho Muito forte Fica muito legal, mano Deixa eu dar um Clear aqui de novo Ah, mano É complicado passar esse negócio, né Meu Deus do céu É, beleza Bom Passamos aqui Temos a liberação de Ying Yang Que é uma arma Que o Kawaki usa bastante Aqui na nossa série, tá ligado? Galera, muito Ele usa muito, muito, muito mesmo Aqui, ó Se você apertar com o botão direito, ó Ó, ele começa a fazer uma liberação de Ying Yang, ó E começa a ficar girando Olha que louco, mano Se você apertar ao máximo Ele fica desse tamanho, mano E você solta Olha que louco Mano, muito da hora Olha isso Você pode fazer pequenininho, ó Um monte de pequenininho E também pode fazer uma gigante E mais forte, mano Sério Muito da hora Eu particularmente acho muito legal Esse símbolo do Ying Yang, tá ligado? Eu acho um negócio muito louco, velho Olha que louco Olha que louco Olha que louco Meu Deus Muito da hora Sério Muito da hora mesmo Sério mesmo Sério mesmo Muito da hora Beleza Bom Passamos aqui Temos a espada de Amaterasu, galera Bom Isso daqui é perigoso Isso daqui vocês não podem apertar no mapa de vocês De jeito nenhum, galerinha Por quê, mano? Porque olha isso daqui Mesmo se tiver com o Mob Griffin desligado Que é no canal que você conhece aqui no meu servidor Tipo O que é o Mob Griffin, galera? Tipo assim Quando tiver alguma explosão Alguma Algum creeper Qualquer coisa Ele não vai explodir o mapa, tá ligado? Pra você dar esse comando É assim, ó Game Rule Ó, Game Rule Aí você faz assim, ó Game Rule Do Ó, eita Passou Ó, Game Rule Game Rule Do Mob Caraca, cadê? Caraca, cadê esse negócio? Game Rule Aqui, ó Vou procurar vocês verem, ó Ah, passei de novo Meu Deus do céu Agora Agora eu vou acertar Ó, do Mob Griffin Vocês colocam Falso Tá ligado? Que aí, mano Nada vai explodir o seu mapa Porém Essa espada Pode estar com o comando Que ela vai explodir Olha isso Se você apertar com o botão direito, ó Ah Materato Olha isso Olha essa explosão Com uma apertada, mano Uma apertadinha sequer Olha o que ela fez com o mapa, velho Muito absurdo, né, velho Muito absurdo mesmo, mano Sério Então, velho Cuidado com essa espada Porque essa espada pode dar ruim, mano Essa espada pode dar ruim, galerinha Beleza? Então vamos lá Passando aqui Temos a Kunai de Chakra, mano Que particularmente, mano Eu acho muito bacana Essa Kunai, mano Sério Tomar um goleiro de água, mano Tá complicado aqui Beleza Olha isso, mano Lá tem até animação Olha que louco, mano Essa Kunai, mano Parece um Chakra meio rosa Um Chakra roxo, tá ligado? Com umas riscas brancas Fica um negócio bem bacana mesmo, mano E a Kunai é bem grande, tá ligado? E vamos ver quanto ela tem de dano Ela tem 850 de dano de ataque 850 Mano, eu vou começar a usar mais essa Kunai de Chakra Ela é muito louca Meu Deus Ela é muito legal mesmo Caraca, velho Caraca Beleza Passamos aqui, mano Temos o nosso Rinegan, mano O nosso Rinegan divino, né Digamos assim Que o Saruto ele usa Na minha série de Saruto, né Se você apertar o botão direito no chão, mano Olha o que vai acontecer Ó Tô sem nenhum efeito, né Pum Apertei Vou ficar com Night Vision Speed Força E Jump Bush Você fica bem forte mesmo Entendeu? Beleza Deixa eu ver se eu consigo dar um Effect Wolf Clear aqui É Não vou conseguir, mano Caraca Que droga Que droga Mas beleza Bom Daí temos o Olho Divino também Que tá ligado Mas vai ser bem complicado eu ativar Porque, mano É Eu tô com uns efeitos já do Rinegan Mas ó Vou ativar É as mesmas coisas basicamente Que vai acontecer com o Rinegan Beleza? Beleza? Bom Passamos aqui Eita Caraca Peguei o item errado Passamos aqui Temos a nossa espada seladora, mano Que é meio que aquela espada do Itachi Que tinha no anime, tá ligado? Olha isso Se você apertar com o botão direito Olha o que vai fazer Uou Olha isso Que louco Uou 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 Muito da hora Né, galerinha? Muito da hora Agora temos, mano Uma arma que é muito forte Que é o Rine Sharingan Do Sasuke, mano Mano Isso é muito forte Olha isso Ele procura inimigos, mano Ele procura inimigos Deixa eu fazer um inimigo aqui Deixa eu fazer um inimigo Pra testar com vocês aqui, ó Deixa eu fazer aqui, ó Ahn Sei lá Ahn Sei lá Vou fazer um Vou fazer um óbito Vai Fazer um óbito antigo Vai Um óbito antigo E ó Eu vou pôr nele, mano Ó Um Quarenta mil de vida Quarenta mil de vida Eita Pera Deixa eu pôr um negócio Quarenta mil de vida Olha isso Vamos ver se ele consegue matar Mano Ele matou com dois hits Ele matou com dois hits Dois hits Meu Deus Quarenta mil de vida Ele matou em dois hits Meu Deus do céu, velho Olha Beleza Vou dar mais de novo Um Dois Meu Deus Muito forte Muito forte Muito forte Muito Meu Deus Muito forte Ai, não consigo tirar Tá, depois eu tiro aqui, mano Só espero que eu não esqueça, né No meio da série Apareça ali um Aparece um óbito ali, né, mano Eu vou esperar ele renascer, mano Pra tirar ele já Beleza Renasceu Aqui Deletar Beleza Eita Ah, beleza Saiu ali de cima Belezinha 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 Beleza Deixa eu voltar pra cá Deixa eu pôr esse negócio aqui Bom Passando aqui, galera Temos o Shidori roxo, mano Que é aquela habilidade do Sasuke E do Saruto, mano Que, mano Se você apertar com o botão direito, velho Olha aqui, ó Ele vai lançar vários Shidores roxo, ó Vai lançar vários Shidores E aonde ele cair, mano Ele vai fazer um raio, ó Bum 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 Muito da hora Claro que o raio dele não é tão forte Como o do Rinnegan dourado Mas é um raio super forte também, velho Bom, beleza Deixa eu ver se eu consigo dar um Reflect Clear aqui Não vou conseguir, velho Tá, eu vou mostrar por último aqui Ver se sai esse negócio Bom Passamos aqui, galera Temos o nosso Hazen Shuriken, velho Que é muito legal também Olha isso Ele fica na mão, assim, rodando Que fica muito legal E se você apertar com o botão direito, galera Olha o que acontece Uou Uou Ele lança Ó Ó, ele lança vários Hazen Shuriken E explode, mano Muito da hora também, né, velho Bom, saiu meus efeitos Ainda não saiu, velho Eu quero mostrar o Rinnegan, velho O dourado pra vocês Caraca Bom Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, galera Muita gente me pergunta Como que eu Que põe quadro Como que eu faço esses quadros em HD Eita Que susto Caraca Bugou aqui Beleza Beleza Saiu, saiu Saiu o negócio Saiu o Night Vision Saiu, beleza Agora Se eu apertar o Rinnegan, ó Ó Vou ficar com Speed, Jump, Bush e Resistência Beleza Bom Muita gente me pergunta Por que Como que faz esses quadros Em HD Igual tem aqui na casa Tá ligado Deixa eu pôr aqui um Effect Wolf 16 Aqui Beleza Tipo assim, ó Como que põe esse quadro em HD Como que põe Como que vai ficar bem bacana Como que faz, tá ligado Bom Você vai fazer o seguinte Você vai dar um comando chamado Malis Adverte, ó Você vai dar esse comando Vai abrir Essa janelinha aqui, tá ligado Essa janelinha aqui Você vai vir aqui Vai colar o O quadro que você quer A imagem que você quer pôr, tá ligado Tipo um Em JPEG Ou em PNG Vai salvar o nome Aí você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui Nessa aba aqui No Modpack, ó Aqui Vai pegar esse item, mano E vai colocar na parede Tá ligado Ó, se você colocar um quadro Aqui, ó Sei lá Um quadro Disso Eita Essa imagem não existe Deixa eu ver Esse daqui Ó Que é a imagem do Boruto Da Sakura Do Sasuke Do Da Kato Só fazer isso, mano É muito simples mesmo, velho Então, mano Esse é o Modpack Tem mais coisas Tipo assim No Modpack Mas, mano Se eu colocar tudo Que tem no Modpack Mano Esse vídeo vai dar Mais de uma hora Tá ligado Tipo assim Tem Tem de decoração Tem de carta mágica Por exemplo Tem, mano É Tem de NPC Tem de arma Tem de, ó De esqueleto Tá ligado De cama Tem muita coisa Nesse Modpack Ó Poção Tá ligado Brinquedo Mano Tem muita coisa Louca Tipo as armas Ninjas Tá ligado Ó Aqui a Samerada Isso daqui A Gambai Ó Shuriken Kunai Tá ligado Tem muita coisa Louca mesmo, velho Nesse Modpack E vocês vão poder jogar A vontade Tá ligado Tem as armaduras Daqui Os Kikikinkai Tá ligado Sharingan Modo Senin Hina Sharingan Tá ligado Tem muita coisa Que você pode utilizar Aqui nesse Modpack Então, velho Se você curtiu Galerinha Ah E é onde você Encontra as armas É aqui, ó Você vem aqui Na espada E desce pra baixo Vai tá tudo aqui, ó O soco de chakra Rasenga Shidori De lava Mano Vai tá tudo aqui Tá ligado Tudo aqui mesmo Tudo que eu mostrei Vai tá aqui pra vocês Beleza Então, galerinha Se você curtiu Sabe Deixa o seu like Embaixo Porque é muito Importante mesmo Beleza Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma novidade Beleza Então é isso aí, galera Muito obrigado Todo mundo que viu Até agora Tamo junto Valeu Falou E tchau